Pode acontecer, vai ter que parar pra ver se vai enrolar Se vai valer, oh não, parece ser só a direção Mas a minha intenção, vou dizer Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar Vem, vai ser assim, oh não, oh não, oh não Se quiser jogar, vem, que quero tocar E aqui mesmo dártelo, não digas que não All right, all right, Anitta, Maluma, Latino, Brasil OK, baby, makere, 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 makere Vem, vai ser assim, oh não, parece ser só o jogo